Música Então quando eu vi que a Mônica ia trazer uma palestra sobre acessibilidade na web para todos verem Primeiro eu gostei do tema Segundo eu já conheci a Mônica que ela está em vários eventos E eu já assisti palestra dela Fiquei feliz que era a Mônica mandando essa palestra Ela sempre tem um conteúdo muito bom Vocês vão conhecê-la aqui E a Mônica além de desenvolvedora back-end Você pode falar aqui também Eu vou entregar A gente conhece as pessoas e a gente entrega detalhes A Mônica é ex-patinadora artística Cara que variedade maravilhosa de pessoas que a gente tem em comunidade Coisa maravilhosa Além disso ela é professora de programação, palestrante Apresentadora e mestre de cerimônias Então ela faz muita essa maluquice que eu faço aqui também E participa de diversas comunidades que a gente tem pelo nosso Brasil Então seja muito bem-vinda Mônica Craveiro Olá pessoal, boa tarde Tudo bom? Boa tarde Eu sou a Mônica E a primeira coisa que eu vou falar É que aqui no meu speaker deck está essa palestra Quem quiser baixar para usar como referência Fiquem à vontade Ele já falou bastante aí sobre mim E o meu arroba é Mônica Craveiro Dev em todas as redes sociais Então vocês podem achar como esse arroba em todas as redes sociais No final vai ter um QR Code, vai ficar mais fácil Mas Eu faço tudo isso E eu sou muita coisa Eu participo de comunidade desde 2018 Então eu faço bastante coisa E outra coisa também que eu estava reparando Nesse horário aqui na UAS de Vivo Não tem como escapar de acessibilidade Porque lá no cinema também está rolando muito de acessibilidade Então vocês não tem como escapar Não, é porém Né? Acessibilidade é um assunto que não tem como fugir Porque a gente está muito Isso é muito intrínseco Como o Hugo mesmo citou Mas e aí? Vocês já pararam para pensar? Como a acessibilidade é importante? Aí eu nunca pensei Até trabalhar com isso Eu nunca pensei Que a gente teria que Fazer um site Que a pessoa pudesse ler Com o leitor de tela Eu nunca tinha pensado nisso E eu trabalhei numa empresa Que eu precisei colocar acessibilidade no site E aí veio o questionamento Eu falei Eu nunca estudei sobre isso Eu nunca vi sobre isso E aí? Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou Como é que eu faço isso? E aí Todo esse meu dilema Vocês vão descobrir O que eu botei nessa palestra Então assim Foi uma coisa que eu demorei muito a pensar E aí eu quero deixar primeiro Esse slide aqui para vocês Vou dar um tempo para vocês lerem E eu vou ser sincera Porque eu adoro essa reação Eu adoro essa risadinha Porque vocês seguiram Exatamente o que eu quis ali Vocês primeiro Com certeza leram Essa parte maior aqui no meio Tem ovo, né? Não tem Leram essa parte maior aqui Depois passaram para essa parte aqui Depois vieram para essa parte aqui E só por último Leram isso aqui E por que que isso acontece? Porque realmente Os layout As cores O layout O tamanho das fontes As cores Elas são muito importantes São elas que vão criar o fluxo Que você quer que o seu usuário Tenha no seu site E não só por isso Porque Mesmo com essa imagem borrada Vocês conseguem saber exatamente O que tem aí E vocês conseguem ver o fluxo do site aqui E eu não tenho praticamente nada escrito Eu tenho, ó Uma logo Eu tenho um título Eu tenho uma barra de busca Eu tenho aqui um carrossel de imagem Eu tenho um menu Eu tenho uma lista aqui Eu tenho um select aqui Eu tenho um alerta Eu tenho um botão E vocês conseguem ver tudo isso Mesmo Sem ter quase nenhuma palavra E por que disso? Por conta das dicas visuais Essas dicas visuais Elas vão guiar A experiência do nosso usuário No nosso site São elas que são bastante importantes A gente sempre pensar Nesse ponto Que a gente vai melhorar A experiência do nosso usuário E a gente vai falar aí um pouquinho Um pouquinho por quê Quanto Onde e como A gente vai trabalhar Na acessibilidade Primeiro por quê, né? Por que a gente tem que pensar Em acessibilidade? Por conta disso aqui Por conta dos números Só no mundo A gente tem em torno de 16% Da população Que possui algum tipo De deficiência E aqui no Brasil Tem 45 milhões de pessoas Com deficiência E esse público Ele precisa ter autonomia Para poder consumir O nosso produto Para poder Consumir Nossos textos Nossos posts Tudo A gente precisa Dar autonomia E essa é a palavra-chave Que a gente tem que pensar Quando a gente pensa Em acessibilidade É justamente Autonomia Por quê? Porque a pessoa cega Precisa que o leitor de tela Leia direito o site Para ela ter uma compreensão Completa Da mensagem Que a gente quer passar A gente precisa Que uma pessoa Que tem problema De mobilidade Ou com qualquer tipo De deficiência física Consiga navegar Nosso site Mesmo utilizando Qualquer tecnologia Assistiva A gente precisa Que uma pessoa Por exemplo Surda Tenha uma legenda No vídeo Para ela conseguir compreender Aquele comunicado Que a gente está passando Então a gente tem Muito A gente tem muito Com o que se preocupar E não pense que é filantropia Tem lei referente a isso Já desde 2004 Já tem uma lei Dizendo Que todos os sistemas públicos Precisam ser acessíveis E aí a partir de 2015 A gente tem essa lei Que obriga A todos os nossos sites Qualquer coisa Sitiada no Brasil Qualquer sistema Sitiado no Brasil Ele tem acessibilidade É difícil Porque não tem Muita fiscalização Então a gente Acaba tendo um problema Referente a isso Mas Saiba que é lei Se houver uma denúncia Vocês tem que atender E lembra que eu falei Que eu trabalhei Com acessibilidade A gente teve uma denúncia E a gente teve Que colocar Então assim E a multa é pesadíssima E é geralmente Em cima do lucro Que é onde dói Do bolso do patrão Onde dói Então tem que ser Em cima disso Porque é uma coisa Que a gente precisa Sempre pensar A gente não pode Deixar esse público De fora E a acessibilidade É para todos Por que eu falo isso Cara Quem nunca usou Uma rampa Ao invés de uma escada A rampa é feita Para cadeirantes E a gente usa rampa Porque por exemplo Eu estou provando o joelho Quando eu subo muita escada O meu joelho já grita Então eu subo rampa mesmo Quem nunca no sol Aumentou o brilho Da tela do celular Isso é contraste Isso é feito Para pessoas com baixa visão Quem nunca na vida Deu zoom Em alguma coisa O zoom é para pessoas Com baixa visão Então a gente usa Bastante coisa Eu uso Leitor de tela Para ler textão De whatsapp Então É muita coisa A gente usa muita coisa Que é destinada A sensibilidade Para nosso uso Eu não tenho nenhum tipo De deficiência Mas eu uso muita coisa Quem nunca Usou um elevador Vai levar no fim Pensado Para pessoas com deficiência Mas a gente pode Se beneficiar disso também E tem vários outros benefícios Que quando a gente Pensa em acessibilidade A gente não abrancha Apenas o público Com deficiência A gente abrancha todos E por isso que eu deixo Bem claro Que a acessibilidade Ela é sim Para todos E quanto que custa A acessibilidade A primeira coisa É a gente pensar Na conscientização Hoje em dia Está muito mais fácil A gente pensar nisso Está muito mais Em voga Esse assunto Mas antigamente Era muito mais difícil Alguém pensar Em acessibilidade Então a consciência Era só a primeira parte A gente buscar a informação E acredito Que todo mundo está aqui E já vai Saindo aqui Com um burrinho Atrás da orelha A capacitação Eu falo um pouquinho Mais pra frente Mas basicamente Documentação É muito importante A gente ficar com ela Bem Praticamente como Livro de cabeceira E foi assim Que eu comecei Com a acessibilidade A documentação E as ferramentas Também Eu vou falar um pouco No final Sobre ferramentas Que a gente vai usar Para auxiliar a gente Com a acessibilidade E a partir daí A gente parte Para a execução Vamos fazer Os nossos componentes Fazer o nosso site De maneira que a gente Não crie barreiras Para pessoas com deficiência E onde que a gente Encontra esse conteúdo Sobre a acessibilidade Uma das formas De validar É a própria documentação Que eu falei E essa documentação Ela é baseada Nesses quatro pilares Os princípios As recomendações Os critérios De sucesso E as técnicas Esses pilares Eles vão guiar A construção de sites E todos eles Estão baseados Nesse princípio aqui O POR Que é acrônimo Para perceptível Operável Compreensível E robusto Isso tudo Esses critérios De sucesso Eles são baseados Em níveis de conformidade De acordo com as técnicas Lá Que são aplicadas Esses níveis De conformidade Eles estão em três níveis O A O AA E o AAA Para aquela lei Lá que eu citei O nível do A Já é suficiente Então se você Garantir Que o nível de conformidade Que o seu site Está atingindo É o nível do A Você pode ter certeza E ficar tranquilo Que o seu site Vai estar ok Que não vai ter barreiras Para o seu usuário Que ele vai conseguir Navegar e compreender Todo o recado Que você está querendo passar E Essa aqui é a documentação Do WCAG Essa documentação Do WCAG Ela abrange Toda a parte estática Do site Geralmente HTML e CSS A documentação A documentação Do WCAG Ela já pega Mais a parte dinâmica Do site Mais aí O JavaScript E A gente também tem Documentações específicas De cada linguagem Então procure saber Na linguagem Que você usa Se Ela tem uma documentação Específica De acessibilidade Inclusive O WordPress Ele tem A própria documentação De acessibilidade E a documentação É muito boa Eu já li essa documentação E ela é muito completa E como que a gente Vai tornar Esse conteúdo acessível A primeira coisa É sempre Um HTML bem escrito Um HTML semântico Então se a gente Escrever ele corretamente A gente vai garantir Que a gente tem Um site acessível A primeira parte Esse exemplo Não sei se vai dar Para ver direito Aqui eu tenho Exemplo de quatro códigos São quatro botões Todos são isso São botões Se a gente olhar Os três primeiros aqui A gente tem que usar Diversas coisas Para que eles Se pareçam com botões Para que eles Tenham a função De botão Para que eles Sejam entendidos Como botão Por exemplo Por uma tecnologia assistiva E olha esse último aqui Opa Olha o spoiler Esse último aqui Simplesmente Você bateu o olho Você já sabe Que ele é um botão Então ele vai ter Um formato de botão Porque ele está usando A tech button Ele vai ter um formato de botão Ele está escrito aqui É muito fácil Você entender Então Se o HTML Já tem uma tag dessa A gente não precisa Ficar usando tudo isso Que vai dificultar A leitura do seu código E a compreensão Até mesmo O código não é seu Eu faço o código Mas daqui a pouco Alguém pode pegar Esse código Para dar manutenção Né Então A gente vai facilitar A leitura A gente vai ter A certeza Que essa tag button Ela está carregando Toda aquela carga Lá De acessibilidade As tecnologias assistivas Vão conseguir Ler Esse botão De maneira correta Ele visualmente Ele já tem A aparência de botão No máximo Ali em CSS Se você quiser Personalizar um pouquinho mais Mas vai aparecer um botão Ele vai ter comportamento De botão Ele vai ser lido Como um botão E Olha só a vantagem A manutenção Fica mais fácil E você melhora O seu SEO Olha o ranqueamento Lá do Google Gente, isso aí Já fui falando muito Aqui na World Cape Hoje O ranqueamento Do Google melhora Olha só como A acessibilidade Ela melhora Tudo pra você Ela melhora Muita coisa Pra você Lembra que eu falei Lá que era pra todos? É sobre isso Também que eu estou falando E a acessibilidade A árvore de acessibilidade Ela deriva Na nossa árvore de HTML Então se você tiver escrito Um HTML Bom Um HTML Certo A gente já tem a garantia Que a nossa árvore de acessibilidade Vai ser boa A gente não tem dúvidas Porque mais uma vez HTML semântico É a chave Pra uma boa acessibilidade E todos esses pontos aqui Eles vão ser Interferidos Isso é referente a isso Se você pensar em todos Esses pontos e mais Algumas coisinhas Esses são os principais A gente vai ter garantia Que isso vai funcionar Que vai estar tudo bem Com a acessibilidade A primeira coisa É a linguagem na página Às vezes a gente ignora Lá no início do nosso HTML Que tem aquela lengue Lá a gente deixa o L Que é o padrão E cara Isso é muito importante Porque é isso que vai fazer O seu leitor de tela Reindemizar a voz certa Você já virou o Google Lendo o Google Com a voz em inglês Lendo português É horrível Como é que o seu usuário Vai ter a compreensão Do que você quer passar assim Então É uma coisa muito importante Pra gente se preocupar O título da página Imagina lá Você vai num Um site lá Com aquele e-commerce E você faz Um e-commerce lá Maravilhoso Aí o título da sua página Tá assim Título Aí a pessoa vai ler E fala assim Ah, não quero entrar nessa página Não me interessa esse título E passa por exemplo Outra água Pra próxima página Então assim O título é muito importante Porque ali Tem basicamente O resumo Do que a pessoa Tem que esperar ali É a primeira coisa Que é lida Quando o leitor de tela Vai pro navegador É a primeira coisa É o primeiro contato Que você tem Com o seu usuário Com o seu Comprador Com o seu cliente Que tá ali Então assim Passa o recado Obviamente Você não vai botar Uma bíblia ali Explicar todo Seu produto Detalhadamente Com uma guia De mil páginas ali Nem dá É uma coisa Bem básica mesmo Mas que seja Muito intuitiva E muito expressiva Pra chamar atenção Pra aquele usuário Ir pra sua página Ah Ah, vai Os pontos de referência São as famosas Landmarks Os leitores de tela Eles têm atalhos Pra você navegar Do seu site E os lendemarks São muito responsáveis Por isso Então Se eles querem Navegar rápido Pro seu site Eles vão navegar Pelos títulos Eles vão usar Um atalho pra isso E por isso Que a gente precisa Ter muito bem Demarcado Cada parte Do nosso site E o Wordpress Ele trabalha muito bem Com isso Com essas marcações Então Se vocês criarem Sites corretamente Usando Todas as ferramentas Que o Wordpress Ela Oferece Você tem certeza Que você vai ter Seus pontos de referência Certo Então Quando alguém Navegar Utilizando Leitores de tela Pelos datalhos Não vai ter dificuldade Ah Os títulos Da página da falei As roles O Wordpress Ele trabalha Ele faz isso Pra vocês Então a gente tem pouco tempo Vamos passar Um pouco por cima disso Contraste Contraste é muito importante Porque a gente precisa Ter um contraste bom Porque pessoas Com baixa visão Podem ter muita dificuldade De conseguir Navegar no seu site Imagina aqui Sobre contraste Você tem um botão Lá de confirmação Um botão verde Com um Vzinho Um daltônico Não vai conseguir Desenxergar De repente Pode ter algum problema Então coloque Pelo menos aqui Que a gente fala Que as três formas De confirmação Que é a cor O verdinho Tá ok O Vzinho Que é a forma visual E escrito confirmar A gente vai ter garantia Que a gente vai conseguir Atender Pelo menos A maioria do seu público Então vamos botar assim Que 90% Vai ter certeza Que aquilo ali É um botão de confirmar Então o contraste Vai ajudar muito nisso Ainda mais se você botar Por exemplo Um botão verde E a letra verde Clara em cima Pode ficar ruim Para a pessoa ler Então tenha cuidado Com as cores Se elas trabalham bem Aquele fundo de tela Aquele fundo do botão Com a cor que você colocou Na sua letra O contraste Ele ajuda muito nisso Os títulos Eu já falei Opa Os títulos Eu já falei um pouco disso Que as lendemarks Usam muito isso Os atalhos Os títulos São importantes Porque eles vão dar O guia Do seu site Se você for olhar Pelos títulos No geral Eles vão falando O que tem para pagar Por baixo Então se você só ler Os títulos do seu site Você tem que conseguir entender Qual é o recado Que o seu site está passando Por isso que eles são Muito importantes E no HTML A gente tem a tag Do H1 até o H6 Para nossas titulações Usem em ordem Porque se a gente usar Elas fora de ordem Isso pode dar um problema De entendimento No leitor de tela O foco Ele também é muito importante Designers Me escutem nesse ponto Abra os ouvidos designers Vocês adoram tirar O outline das coisas O outline é muito importante Para quem tem baixa visão Porque é um guia O outline é personalizável Eles podem personalizar O outline De acordo com o design de vocês Não precisa tirar E aí a gente tem Outros tipos Outros atributos São muito importantes Para o nosso momento De acessibilidade E aí eu vou falar um pouquinho Das ferramentas O Axi Tools É uma ferramenta muito legal Que é uma extensão do Chrome Então você bota para rodar o seu site E você bota o Axi Tools Ele vai fazer uma leitura Do seu site E vai dizer Ali onde tem alguns problemas De acessibilidade E ele dá até Sugestão de solução Outra é a Lighthouse E ela é até mais completa Porque além da varredura de acessibilidade Ela também vai dar uma varredura de SEO Segurança E vários outros indicadores Eu no geral Eu prefiro a Lighthouse Do que o Axi Tools O contrast checker Lembra que eu falei do fundo Das cores? Ele ajuda muito nisso Você vai colocar as cores E vai botar de fundo E a cor da letra E ele vai te dizer Como é que está o contraste entre elas Para saber se é uma boa cor Para você usar nos seus designs O Headmaps Lembra que eu falei Da dos títulos? Os títulos Ele tem aquela hierarquia Se a gente lê os títulos A gente vai entender Qual o recado Pelo menos A primeira Primeiro recado Que a gente quer passar E o Headmaps Ele faz isso Ele vai literalmente Listar todos os títulos Do seu site E quando você Se você ativar ela Você vê todos os títulos Do seu site E você entender O que você está lendo O que você espera Daquele site Então você fez Uma boa titulação Dos seus sites Você está de parabéns E uma dica Esses slides Eles estão no Google Slides O Google Slides Não tem nem H1 Então assim Se você abrir o redimento Está vazio Porque ele não tem isso É muito ruim Para a acessibilidade Nesse ponto Mas ele tem Algumas outras coisas boas Leituras de tela Essas são as estrelas Da acessibilidade São basicamente Os pop stars Da acessibilidade E aqui eu trago Algumas delas O principal É o NVDA O único Windows Que só funciona Em Windows Mas ele é um leitor Bem completo Ele lê o sistema Ele lê o navegador Ele lê tudo É um server Mas geralmente O modelo É usado como modelo O JAWS Ele também é muito bom Porque é naquele é pago Então essa é Uma grande dificuldade De usar ele O Screen Reader É uma boa opção Porque como eu falei O NVDA Ele funciona só no Windows O Screen Reader Ele é uma extensão Do Chrome Então você consegue instalar Ele tem uma leitura Bem semelhante ao NVDA E ele está ali Já no seu navegador Como a gente trabalha Com sites O Antifras Então fica mais fácil A gente trabalhar Só com ele Às vezes o NVDA Pode ficar um pouco pesado Para ele ler o sistema inteiro Dependendo aí Do computador que você usa O próximo aí É o Talkback e o VoiceOver Os dois são a versão mobile O Talkback Ele é o do Android O VoiceOver Ele é o da Apple Então eles funcionam Todos os dispositivos da Apple E Esse aqui Alguém conhece o 2box? Se alguém sabe Que o 2box Ele é um leitor De tela brasileiro Ele é um leitor De tela brasileiro Ele foi feito Pela uma galera Aqui da UFRJ Aqui do Rio de Janeiro Que eu tenho todo o orgulho De falar Que é do nosso país Aqui em Rio de Janeiro E Cara O 2box Ele não é conhecido Pelos brasileiros Sabe aquela famosa Síndrome do Vira Lata? A leitura dele É melhor até que do NVDA E ninguém usa direito Você sabia Que o 2box Ele está recebendo Prêmios internacionais Inclusive ele lê Além do sistema Aparece no Windows Ele está vindo Algumas distribuições Do Linux Estão vindo com ele Nativo Nativo Além de também De tradutor de Libras Então assim É muito legal Esse projeto Conheçam esse leitor Que ele está fazendo Muito barulho aí fora Pena que aqui no Brasil A gente não dá valor Ao nosso leitor de tela Que ele é muito interessante E aqui Eu deixo alguns links Para a gente Que vocês podem se aprofundar Um pouquinho mais Sobre a acessibilidade E Vocês estão preparados Para fazer um pouquinho Mais de sites acessíveis? Pensar um pouquinho mais Na parte da acessibilidade? Eu tenho certeza Que todo mundo Quando subir rampa Vai lembrar de mim agora Gente Muito obrigada Obrigada Hoje por me receber Estou muito feliz De estar deixando minha terra Como eu falei ali no começo Eu sou carioca Mas eu moro há 12 anos Em São Paulo Então Eu sou muito conhecida em São Paulo Eu palestro muito em São Paulo Mas eu quase não palestrei Aqui no Rio ainda Então eu estou muito feliz De estar aqui Obrigada mais uma vez Hoje em Rio Aqui eu falei do QR Gold Que está levando Para todas as minhas redes sociais Esse aqui é meu arroba Vocês conseguem me achar Em qualquer rede social Aquela reclamação Que essa da vez Que eu não tenho TikTok Não tem problema Eu tenho um arroba Que eu roubei igual Em todas as redes Então nem precisa usar O único de TikTok ali Mas eu tenho TikTok também É o que eu esqueci de colocar aqui Mas Eu tenho TikTok também Eu não uso muito Admito A minha rede social mais ativa É o Instagram E o Twitter O X O Twitter Né Eu me recuso a chamar ele de X É o Twitter Então assim São as redes que eu sou mais ativa Mas o arroba É para todas as redes Eu tenho adesivos aí Então quem quiser adesivo Me procure Que eu entrego adesivo E mais uma vez Obrigada aí pessoal Mônica Qual a importância O impacto Dos sites Terem um recurso De acessibilidade Cara O recurso de acessibilidade Ele dá um ganho E também uma autonomia Para pessoas com deficiência Para que possam Consumir o conteúdo Comprar O seu produto Entender Por exemplo O site de notícias De vocês Eles terem uma autonomia Para conseguirem Ler as notícias Sem precisar que alguém Faça isso Para eles Então a acessibilidade Ela tem um ganho geral Porque você consegue Ganhar um público Que geralmente Não é atendido Não é alcançado E além disso A acessibilidade Quando você usa Recursos de acessibilidade Você não melhora só A vida Ou o fluxo De uma pessoa Com deficiência Você consegue melhorar Tudo Porque com acessibilidade Você ganha SEO E SEO Você melhora O seu ranqueamento No Google Então você melhora O seu posicionamento Da sua marca Melhora o seu posicionamento No mercado Então você tem Muitos ganhos por trás E tudo isso Incluindo Todas as pessoas Com deficiência Além também De todas as pessoas Que não possuem deficiência Também Que precisam também Consumir o seu conteúdo E tudo isso